Sejam muito bem-vindos à Masmorra da Preguiça! Hoje eu vou trazer pra vocês Guacamille, um joguinho que estava free na Steam. Eu joguei um pouquinho dele, achei muito interessante e vou trazer pra vocês. A maioria dos diálogos é escrita, aí eu dubro pra vocês. Joguei aqui, eu só entrei no comecinho do jogo mesmo. Vou excluir, vamos começar mais um joguinho. Ruan! Você está em casa, Ruan? Ruan, acorde, Ruan! Oi, meu chapa! Aí vai Ruan, olha Ruan aqui. Joguei de plataforma. Ih, quando se mexe aqui? Aí não pula por enquanto. S. Eu vou cair! Quem me quer, senhora? Ah, é o velho. É o padre. Até que enfim, você acordou. Já é quase meio-dia. O sol está no zenith. Nossa, o mínimo ideia é o que é isso. Não há tempo para passar o dia dormindo. O festival do Dia dos Muertos se aproxima? Leve o tempo que precisar para ficar apresentável. Você poderia me ajudar com esses braços fortes. Da igreja depois de escorvar os dentes. Ficou horrível essa dublagem, viu? Minha, nossa. O objetivo, vou para a igreja. Obrigado, viu? Nem terminou ler. Olha que bonitinho esse jogo. Tequila, gosta. Olha que bonitinho. Essa pula é uma porradinha ainda. Foi blúcho. Foi blúcho. Cadê a igreja? Ah. E lá, é a mansão. Ah, só na musiquinha. Só na musiquinha americana. Ah, arriba. Come to Big City. Olá, Juan. Os lutadores estão praticando para a torneia de torneia dos muertos que se aproxima. Não posso permitir que passe. Tá bom. Obrigado, hein? Então não é por aqui pelo começo. E vamos começar. Catia aqui. Juan, darei uma festa em breve. E não quero que acabe a tequila. Ah, sinto muito, Juan. Adoraria convidá-lo, mas é só para luchadores. Obrigado. Então ele trabalha com a tequila. Rap e rongo. Organic e mushrooms. Sabe aí. Como que sabe aqui? E a mãe está em cima da casa com a mãe está em cima da casa fazendo tricô. E qual é a lógica? Você fuma. Quem não quiser não fuma. Oh. E aí? E aí? Casa de polo. É verdade. Eu realmente era uma mamacita no passado. É bom você acreditar. É bom você acreditar. E aí? É bom você acreditar. É bom você acreditar. Ela é uma menina tão legal e fico tão feliz que o filho de El Ambassador não esteja mais na jogada. Ele é esposa do El Cabinete Minister. Que escândalo. Chegou a nossa barrieta. Hablando de rei de Roma olha só quem deu as caras. Olá, Frade. Eu... Ruan! O Frade me pediu para passar aqui hoje e eu não esperava que você estivesse aqui. Ruan, você parece estar tão... Lembra quando éramos crianças? A gente costumava arranjar tanta confusão juntos. Caramba, parece que faz uma eternidade. Você realmente cresceu. Está ali pela roupa, ali, está ajeitadinha. De correr fora, Frade. Encontrei aquelas cadeiras sobre as quais você estava perguntando. Trago-as mais tarde. Ruan, você poderia passar na mansão para me ajudar a carregá-las? Eu realmente adoraria passar um tempo com você. Se você quiser, talvez a gente possa ir. Até ir juntos ao festival. Ela se confundiu ali para falar. Preciso ir. Tomara que a gente se veja mais tarde. Jean? Tchau, Frade. Jean? 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 Não, tu não sabe ler. Ei, Ruan, você não viu o que ela disse? Agora é sua chance. Oh, isso é o melhor do que assistir minhas novelas. Determine tudo. Caramba, quantas vezes preciso mandar aquelas crianças a brincar com fogo de exercício? Onde é que eu estava mesmo? Ai, a filha de El Presidente. Você realmente deveria visitá-la. Objetivo. Para a mansão, fale com a filha do Presidente. Tá bom. Muito obrigado, meu padre. Frade. Sei lá. Vamos lá. Uhul. Ah, para onde eu para ir? Para a mansão. Então, vamos lá. Tem, abaixo aqui, dá um pelinho. Poradinha. El Presidente de Manción. Aqui, ó. Oh, Ruan, tudo bem? Cadenas para o festival? Claro, vamos lá. Eita, explodiu. Ai, Deus meu. A mansão de El Presidente está pegando fogo. Faz alguma coisa, Ruan. Vamos lá, vamos lá. Ruan, um homem forte. La mansão de El Presidente. Olha, a música ficou mais... Eu tenho que começar a falar espanhol mesmo, português, sei lá. Corre! Savala, moçoei lá. Ah, então. Alguém está tentando bancar o herói. Você está longe nos campos, rapaz, nos agraves. Aqui não é lugar para você. Ruan, fuja logo. Ah, é a mulher falando. Ruan, fuja logo antes que esse esqueleto venhoso pegue você também. O que temos aqui será muito bom derreter os seus olhos com as minhas chamas. Gran calaca, permita-me o prazer de acabar com esse troço. Deixe comigo, fuça de fogo. Um pouco de ação me cairia bem. Silêncio. Se agora o Javier estivesse aqui, confiaria nele para lidar com isso. Isso, o cara engasga e morre. Infelizmente ele está ocupado. Eu vou acabar com esse gemador fracote. Com minhas próprias mãos. Faço a mínima ideia do que é gemador. O mundo dos vivos escolheu me esquecer uma vez. Mas eu não permitiria essa escolha de novo. Eu sou Carlos Calaca. Soberando mundos mortos. E você, você não é nenhum luchador. Prepare-se para morrer. Minha, não? Versus Carlos Calaca. Pra lutar agora? Eu morri. E aí, pessoal, o que eu perdi? Chegou minha? Chegou o cara ali, nada a ver. Acordou no mundo dos sonhos. Pra onde vai? Cadê minha mulher? Você está desesperado, Juan? Juan, corre, desesperado. Para encontrar a sua mulher. Foi, Blucho. Ixi, aí, ó. Ixi, virou todo mundo dos mortos. Olha aí. Não é mais a mesma terrinha do Juan. Vou pegar o barril aqui. Uhul. Hum, tem moedinhas no jogo para comprar o quê? Tropiches? O Juan está desesperado, Correira. Ixi, chegou uma lutadora ali, ó. Saudações, Juan. Eu sou Tostada, a guardiã da máscara. Tem muito diálogo esse jogo. Que interessante é que a máscara tenha se revelado a você. O Kalaka acabou com o equilíbrio do universo. Você deve ter alguma função a desempenhar. Se você colocar a máscara, Juan, seu poder ultralar de volta ao mundo dos livros. Você está pronto? Ah, o Juan vai pôr a máscara ali, ó. Vai virar, é luchador. Minha nossa, os Power Rangers. Mexico Ranger. Ah, ah, ah. Agora eu vou acabar com o Toto Modo. Ha, 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 ha. Ixi, agora virou. Virou The Rock, ele. Pensei o luchador aqui. O vilarejo está... É o barril que está falando. O laranja está sendo atacado pelas caveiras do mal. Eles trancaram todo mundo na igreja. E temo que queiram atear fogo em tudo. Por favor, salve a gente. No entanto, antes de ir, uma dica. Se você alguma vez quiser conferir o seu objetivo atual, o aperitado. Obrigado, seu barril. Agora vamos levar o vilarejo, por favor. Continuarei fingindo que sou um barril. Agora saiu do mundo dos mortos. Virou o vilarejo de novo. Dica, agora um segundo jogador pode participar. Aperte espaço no controle do jogador 2 para jogar como tostado. Dá para jogar de 3. Nossa, eu nem sabia disso que da hora. Nossa. Ih, olha lá. Vamos pegar, vamos pegar. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui, vem. Vem. Toma na cara. Olha essa caveira louca. Caveira gigante. Vem, vem aqui. Seu correndo. Minha, nossa. O que é isso? Dá cabeçada. Vem aqui. Toma, toma. Cadê a outra que estava aqui? Vem aqui. Ai. Minha, nossa. Está bem. Terreno. O que tem aqui? Eita, caveira aqui, olha. Caveira maluca. Minha, não estou... Nossa. Ei. Ô, caveira. Não faz isso comigo, não, pô. Faz comigo, não. Morri. Tchau, tchau. 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 Obrigado.